Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a Proendilha trouxe uma atividade muito legal para vocês estarem trabalhando. Nós vamos trabalhar com objetos de vários tamanhos, de vários formatos. Quadrado, retângulo, círculo. O que vocês tiverem aí em casa, nós vamos fazer um risco aqui em cima da folha de sulfite. Então nós vamos pegar uma folha de sulfite, unir na outra e colar. Nós vamos fazer uma cola. Se vocês tiverem aquelas folhas A4 grandes, vocês utilizam. Se não, vocês colam uma folha de sulfite na outra, põe uma colinha, cola assim. Pronto! Está pronta a nossa folha bem grande. E aí o que vocês vão utilizar? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar vários objetos de tamanhos diferentes, de formatos diferentes para fazer as formas geométricas ou outras formas também e você descobrir vários formatos em cima da folha. Por exemplo, eu posso pegar uma régua, fazer o desenho de uma régua em cima da minha folha. Olha que bacana! Eu vou pegar, vou fazer assim, ó, segurar. Quem não conseguir, pede para a mamãe estar auxiliando, né? Porque tem crianças que são menores. Então os menores, a mamãe auxilia. Olha só! Desenhei, já ficou a minha régua aqui. Olha que bonita! Vocês estão vendo? Aí vocês deixam do lado. Agora, esse aqui, ó, é o formato de um retângulo grande. Agora eu vou fazer um retângulo pequeno. Eu peguei uma buchinha de lavar louça e vou fazer um retângulo menor. Olha só, gente! Ainda dá para sentir a textura, né, do objeto que vocês vão estar utilizando. Olha lá! Ficou um retângulo. E esse daqui, ó, um círculo. O que é que vocês vão fazer? Dentro do círculo. Olha só! Vocês vão riscar dentro do círculo. E quando vocês tirarem, vai ficar assim, gente! Olha que bacana! Aí eu tenho um outro círculo menor aqui também, ó. Eu posso colocar aqui longe. Pode ser mais longe. Para quando a criança for pegar a parte, o objeto para colocar, eles vão observar que está em outro lugar, né? Aí aqui também, ó, eu trouxe um copo plástico que parece uma flor. Dá para fazer também. Vocês vão pegar, ó. Vão fazer assim, ou vai pedir para a mamãe fazer igual está o copo, olha. Vai fazendo o desenho do copo. E a hora que vocês tirarem, vai ficar parecendo uma flor. Olha que bacana! E aí, vocês podem também estar utilizando uma colher. Vocês podem pegar vários ou diversos objetos e usar um material riscante para vocês estarem desenhando aí na folha de vocês o desenho dos objetos. Pode pegar blocos, aqueles bloquinhos que vocês têm de encaixe. Ó, pode pegar um lápis. Olha só! Eu vou riscar tudo isso aqui e vou mostrar para vocês como fica o desenho. Olha só! Para riscar várias coisas, olha. E vai ficar assim, gente, olha. Olha, tá vendo? Ó, a régua, os círculos que eu escrevi, que eu risquei. É só você colocar o objeto em cima, riscar e vai ficar assim. E aí, depois, qual que é o bacana? Você pedir para a criança pegar o objeto de volta e colocar em cima de cada desenho.